Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o POCO F5 versus o iPhone 12. E vai ser bem legal esse comparativo, tá? Porque agora em 2024 já é outra história, os nossos celulares estão em outros preços comparando com o ano anterior, né? Com 2023. Nesse começo de ano, o que aconteceu? Os celulares diminuíram o preço mais ainda, né? Os que já estavam baratos continuaram e os que estavam caros diminuíram o preço. E talvez esse seja o momento certo de você comprar o seu. Vamos lá analisar pra gente ver qual dos dois que compensa mais. No design, a gente tem dois celulares bem bonitos, mas eles são bem diferentes. O POCO F5, ele tem uma traseira espelhada e com alguns desenhos. Isso é muito diferente comparando com qualquer outro celular. E não vai ter nenhum celular parecidinho com o seu, tá? Porque o POCO F5 só parece com o POCO F5, porque ele tem uns desenhos na sua traseira. E eu acho muito chique, né? Eu acho muito premium mesmo. Comenta o que você acha. E nós temos três câmeras traseiras. O iPhone 12 já com aquele padrão premium da Apple. Uma traseira espelhada de vidro, conjunto com duas câmeras traseiras. E eu acho que ele também é bem bonito, claro. Agora, dando uma volta aqui pelos nossos celulares pra gente conhecer, o nosso POCO F5, ele tem impressão de digital no botão power. Sabe o botão que você clica pra ligar o seu celular? Então, nele já é a nossa impressão de digital. E isso acaba sendo bem prático, tá? Pro dia a dia. Só você encostar aqui, nem apertar. É só encostar aqui, ele já desbloqueia. Então, isso é realmente muito prático mesmo. No iPhone, desse lado, é só o botão power mesmo de ligar e desligar o celular. Na parte de cima, no iPhone, não tem nada. E no Xiaomi, nós temos entrada pra fone de ouvido com fio. Nós temos o infravermelho, que inclusive é um dos recursos que eu mais gosto de usar. Por exemplo, eu tenho aqui o controle do ar-condicionado do nosso estúdio, da nossa sala aqui. E eu só consigo controlar o meu ar através do meu controle por causa do infravermelho. Que, no caso, é essa luzinha aqui na parte de cima, tá? Então, você já sabe que se você tem um controle de TV, você só consegue controlar a sua TV através do seu controle, através do infravermelho. Deu pra entender, né? E eu tendo isso no meu celular, significa que ele pode virar um controle remoto. E como a Xiaomi é extremamente completa, ela já trouxe pra gente um aplicativo pra gente fazer isso. O nome dele é Mi Remote, ele já vem instalado, você não precisa instalar. Ele é gratuito. E, obviamente, pelo nome, a gente já percebe que ele é da própria Xiaomi. E essas aqui são todas as opções que a gente pode estar controlando. Ar-condicionado, televisão, projetor, câmera, tudo que a gente quiser, a gente consegue controlar com muita facilidade. Então, isso é um ponto bem positivo e tem vídeo completo explicando também como que você usa. Aqui do outro lado, no Xiaomi, nós não temos nada. E no iPhone, são os botões de volume e a gavetinha pro chip. Que, inclusive, aqui no iPhone, eu tenho apenas um chip, tá? E, obviamente, não tem como colocar um cartão de memória no iPhone. No Xiaomi, a gavetinha pro chip já é aqui embaixo. Só que aqui, você tem possibilidade de colocar dois chips. Então, dependendo aí do que você procura, acaba vindo a calhar dois chips hoje em dia, né? Tá bom, agora nós já conhecemos esses dois. Vamos lá falar sobre as tecnologias de tela. Nós temos duas telas bem parecidas, na verdade. O iPhone 12 tem uma tela OLED e o POCO F5 com uma tela AMOLED. OLED e AMOLED é quase que a mesma coisa. As duas telas têm a economia de bateria igualmente, né? Porque todas as partes da nossa tela que estiver na cor preta vai estar apagado graças aos nossos pixels. Eu vou te explicar melhor. Dentro da tela OLED e AMOLED, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira é cheio de luzinhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra fica apagada. E as que estão apagadas são justamente essas partes na cor preta. Então, deu pra entender, né? Por isso que a gente tem economia de bateria. E essa qualidade da imagem é a mesma que nós temos na tela do iPhone 15, do S23 FE, do S23 Ultra. Então, essas tecnologias de tela são as melhores que você poderia escolher. Só que temos que pensar na questão do preço, pra gente analisar qual compensa mais. Com a chegada do iPhone 15, o que aconteceu? O iPhone 12 diminuiu o preço. Ele costumava custar entre R$4.500 a R$4.700. E esse agora é o preço do iPhone 13. Porque o iPhone 12, hoje em dia, custa mais ou menos uns R$3.800, R$3.700. Então, ele teve uma queda muito grande de preço mesmo. Que faz ele, hoje em dia, fazer todo sentido a gente comprar. Só que o POCO F5, ele consegue ser ainda mais barato do que o iPhone 12. Ele custa entre R$2.000 e R$2.200. No final do ano, ele estava mais ou menos uns R$2.500. Mas agora já diminuiu. Tá entre R$2.200 e R$2.300, tá? Uma faixa de preço bem legal. E já já você vai entender o motivo dele estar compensando até mais do que o iPhone 11. Mas, se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar o link com esses preços aí na descrição. Vamos lá, então. Então, já entendemos que a tecnologia de tela é a mesma coisa e tudo mais. Só que nós temos a diferença da velocidade da tela. Você sabe que existe tela de 60, de 90, de 120 e por aí vai. Essas são as taxas de atualização da nossa tela. Quanto mais alta for esse número, melhor é. Mais velocidade eu tenho na minha tela. No nosso iPhone, a gente tem a tela mais lenta do mercado. Ela é uma tela de 60 Hz. Claro, você mexendo no dia a dia, você não vai sentir diferença de um para outro. Mas, na hora de você jogar, a diferença vai ser bem boa. Porque a tela do POCO F5 é de 120 Hz. E 60 para 120, há uma diferença bem grande. Então, a tela do POCO F5, ela consegue ser mais rápida, mais fluida na hora da gente jogar. E, considerando a taxa de atualização que é bem alta, é uma tela gamer. E, aqui, o Asplaut 9, para a gente sentir como é que é a experiência jogando em cada um deles. Claro, o Asplaut 9 não é um jogo muito pesado. Mas, a gente não vai fazer aqui um teste de processador. Ah, vamos ver quanto que ele aguenta, quanto que ele não aguenta. Não. Até porque esses dois celulares são extremamente potentes. E a gente, certamente, iria perder tempo fazendo isso. Porque, qualquer tipo de jogo, desde os mais leves até os mais pesados, os dois vão conseguir jogar com qualidades máximas. Porque as potências de processadores deles já são muito altas. Vamos jogar primeiro aqui no POCO F5. E o processador que a gente tem aqui é da AQUALCOM, o Snapdragon 7 Plus Gian 2. Com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Esse processador, ele dá um coro no processador do iPhone 12, tá? Ele consegue, além de ser mais potente, ele tem entrada para fone de ouvido, a tela dele é mais rápida. Então, em relação ao custo-benefício gamer, ele realmente dá um coro no iPhone 12. Além dele ser bem mais potente também. O iPhone 12 já vem com o A14, né? Um processador da própria Apple. E com 4 de RAM e 64 de armazenamento interno. Esse processador, ele é bem potente. Ele é. Ele roda todos os jogos. Joga. Roda, obviamente. Com qualidades máximas. Só que, em relação ao custo-benefício, ele fica para trás. Existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark. Basicamente, a gente baixa ele no nosso celular e ele mede a potência do nosso processador com números. Quanto mais alta for a pontuação que der no nosso celular, mais potência tem o nosso processador. É basicamente isso. Vamos tirar como base o iPhone 15, que é um celular que hoje em dia é considerado o mais potente, o mais top e tudo mais. E ele bate no AnTuTu Benchmark 1 milhão e 400 mil pontos. Agora, o meu iPhone 12 bate 1 milhão e 80 mil. E o meu Poco F5, sendo o mais barato do rolê, ele consegue bater 1 milhão e 180 mil pontos. Então, além dele ser mais potente do que o iPhone 12, ele é tão bom quanto o iPhone 15. Então, ele tá num patamar, assim, muito alto de custo-benefício game. E outra coisa, processadores da Qualcomm tem um pedacinho no meu coração, porque eu vou te falar. A gente não tem problema com bug, com superaquecimento. Ele consegue se manter na mesma temperatura desde a hora que você começa a jogar, até horas que você tá jogando seguido. Então, é só ponto positivo. E a galera tá comprando tanto o Xiaomi quanto o iPhone através da Amazon Brasil. Porque lá você consegue frete grátis, parcelamento sem juros e é o lugar mais barato do mercado. Porém, eu vou deixar com o Poco F5 o link também do Mercado Livre, que também é uma opção bem legal e bem barata. Então, confere aí na descrição. A última coisa, mas não menos importante, são as nossas câmeras. O Poco F5 tem três câmeras traseiras e o iPhone 12 com duas. Vamos lá ver essas fotos lado a lado e tirar as nossas conclusões juntos. A câmera padrão do iPhone é de 12 megapixels e do Xiaomi é de 64. Nós temos lente grande-angular nos dois, uma de 8 no Xiaomi e uma de 12 no iPhone. No Xiaomi nós temos mais uma, que é uma macro de 2. E a de selfie é de 12 megapixels no iPhone e de 16 no nosso Xiaomi. E aí, o que você achou? Comenta porque eu quero saber, porque sua opinião é muito importante pra mim. Eu sei, o iPhone 12 consegue ser melhor do que o Poco F5 em fotos, mas fala a verdade, o Poco F5 tá tão bom quanto? E com certeza vai ser um upgrade muito grande já do celular que você tá usando agora pro Poco F5. Sem contar que você economiza quase 2 mil reais comprando ele, comparando com o iPhone 12. E ele já grava em 4K com a nossa câmera traseira, assim como o iPhone 12. Claro, no iPhone a gente tem algumas vantagens a mais, como carregamento por indução, IP68. Então, essas são as vantagens a mais de comprar um celular um pouco mais caro. Mas em relação ao custo-benefício, o Poco F5 acaba compensando muito mais. Além disso, ele tem uma bateria muito maior de 5 mil miliampere e um carregador na caixa de 67 watts, que carrega 3 vezes mais rápido do que o iPhone 12. É isso mesmo, com 30 a 35 minutos, o seu celular tá com 100% de bateria. Já o iPhone, com a bateria de 2.815 miliampere, que é suficiente pra durar o dia inteiro se você tiver um uso bem maneirado. Quer dizer, mexer no celular em vez em quando. Comenta aí o que você tá achando. Na minha opinião, como eu já falei pra vocês, o Poco F5 é o maior custo-benefício. Porém, se você tiver um sonho de ter um iPhone, esse é o momento certo, porque esse é o menor preço que ele já atingiu. Deixa aí nos comentários o que você acha. E se você quer receber ofertas diariamente no seu celular, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, eu tenho um grupo que se chama Tuk Tips Oferta, tá? Lá eu envio oferta de Xiaomi, iPhone, Samsung e muito mais. Só que a quantidade de pessoas é limitada. Então eu vou deixar o link aí e você já entra no grupo pra você, quem sabe, né? Você compra o seu Poco F5 aí por R$1.900 ou o seu iPhone 12 por R$3.000. Quem sabe, né? Com o link aí na descrição você entra nos nossos grupos. Já se inscreve no nosso canal, eu sou a Bianca, deixa o like e até a próxima.